Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Fabiana Schreiner, mais uma vez aqui com vocês nesse super vídeo. A minha super convidada de hoje, a estilista Regina Machado, maravilhosa, da Damas e Noivas, que está aqui hoje. A gente vai conversar, vai bater um papinho, mas antes eu quero pedir para você para se inscrever aqui no canal, dar o seu like e compartilhar com seus amigos esse vídeo, que a gente vai falar sobre coisas lindas, vamos falar sobre vestidos. Tudo bem, Dona Regina? Tudo ótimo, na medida do possível, tudo ótimo. É verdade, a gente sabe que a gente está vindo aí de um ano difícil, um ano que não existiu, vamos deletar esse ano. Mas 2021 está aí, cheio de esperança e a gente está querendo que as coisas aconteçam. E o nosso papo hoje é porque a gente quer saber um pouco mais da carreira dessa grande profissional. Dona Regina, a senhora é estilista, me conta um pouquinho desse começo, como foi que a senhora começou nessa carreira linda? Eu comecei lá nos anos, alguns anos atrás. Eu sou assistente social por formação. Trabalhei durante 30 anos na ex-Ferbem, atual FUNASE, com menina de rua, menina com problema de conduta grave nos juizados de menores. E me aposentei muito jovem, muito cedo. E fiquei meio que sem ter o que fazer. Primeiro mês, muito bom, a gente vai para todos os shoppings. Depois você fica meia perdida. E aí eu me transformei em uma Jaqui. Jaqui é, Jaqui você não está trabalhando, leve meu filho no colégio. Jaqui você não está trabalhando, vamos me ajudar aqui. E eu cansei de ser Jaqui e aí comecei a fazer o que eu gostava e gosto muito, que é bordar e costurar. E aí comecei com 11 vestidos de daminha, porque eu gosto muito de fazer vestido para criança. Tudo fica bonito em menina, tudo fica lindo. E aí comecei de daminha para noiva, foi um pulo. Foi rápido. E já estava dentro do mesmo segmento da daminha, a noiva, porque a noiva precisa da daminha. E é um público muito bom, porque é um momento de felicidade. Toda noiva, não existe uma noiva feia. Não existe. Não existe. Toda noiva é bonita, porque toda noiva está feliz. Ela tem um olhar diferente. Ela, quando coloca um vestido, ela se transforma. Ela chega na loja com uma cara, quando entra no provador, que bota um vestido de noiva, sai outra. É verdade. E me diz uma coisa, a noiva que chega para conversar com a senhora, ela pede algum modelo especial. A senhora consegue desenhar esse modelo? Como é que a senhora trabalha com essas noivas que querem isso? Agora, minha filha, com a internet, elas já chegam. Eu quero esse vestido, essa saia, com essa blusa, com essa manga, com três, quatro vestidos. E você transforma os três, quatro em mim. Eu trabalho com aluguel, mas eu faço o aluguel personalizado. O que é isso? Elas chegam com aquela ideia. Mas o vestido, a base está lá. Mas é tomara que caia. Ah, mas eu queria uma manga. Eu digo, então é uma manga. Como eu trabalho costurando o vestido, então eu não compro o vestido pronto. Então, eu tenho tecido, então eu transformo, eu faço a manga que ela queria. Porque já que eu tenho tecido, eu faço a manga. Ou então eu tiro a manga. Sim, como é? Porque eu tenho como fazer o acabamento no tirar da manga. Sim. Porque como eu trabalho e tenho o vestido, o tecido. Sim. Tudo facilita. Então, a senhora consegue fabricar, digamos assim, fazer uma mudança, uma modificação. Transformar aquele vestido. Transformar o vestido. Isso é bacana. É. Aí, para elas é mais prático, mais barato. Porque um primeiro aluguel hoje não é barato. É caro. Principalmente agora que a gente está com o dólar alto. Principalmente agora que a gente está numa pandemia. Então, os casamentos estão mais simples. Sim. Os casamentos são menores. Não requer aquele luxo de uma igreja Madri Deus para 300 pessoas. É um casamento na praia, é um casamento numa casa de festa para 70, 80, 100, no máximo 150 pessoas. Então, os vestidos têm que ser mais simples, né? Os vestidos têm que serem mais simples. Essa até era uma pergunta que eu ia fazer que está aqui. Eu tenho aqui uma colinha que eu fiz, né? Para a gente poder conversar. E essa era realmente uma das perguntas, né? A gente sabe que cada casamento pode acontecer em cenários variados, né? Pode ser tanto numa casa de recepções, numa igreja, pode ser numa praia. E a ideia que eu tive de fazer uma pergunta para a senhora em relação ao modelo do vestido. Influencia de cada ambiente também, não é? Influencia, influencia. Numa praia, a noiva vai pegar um vestido mais fluido, mais levinho. É, com certeza. Um musseline, o vestido não pode ter uma manga comprida. O vestido não deve ter brilho. Embora eu tenha noivas que casam na praia, querem um vestido com bordado, com brilho. Aí é um sonho delas. É um sonho, né? É, é um sonho. Às vezes levam madrinha, levam a mãe. As madrinhas e as mães dão o palpite. Mas no final, no final, elas realizam o que elas querem. É o que elas querem. E eu acho que é o certo mesmo. A gente sabe, né? A família dá uma opinião, tudinho, a gente acha importante. Mas eu acho que o sonho é da noiva. E naturalmente elas veem. Elas têm um bom senso de ver que numa praia não cabe um vestido cheio de brilhos. Ou muitos babados, muitas saias. Tá agora muito, muito na moda praia e campo, né? Porque são espaços abertos. Espaços abertos, que agora a gente tá prezando mais por ambientes abertos, né? Que você pode fazer esses casamentos. Esses casamentos nessas igrejas grandes não podem estar sendo feitos agora. Então a gente tem que se adequar ao momento. E elas se adequam. Elas, na verdade, elas estão querendo casar. É. Elas estão querendo casar. Elas estão se adaptando para realizar. Antes era mais uma questão de mostrar um casamento que você gasta 40, 50 mil reais. Você não vai querer um vestido simples. O vestido curto. Sim. Agora tá na moda de novo, voltando o vestido curto, vestido 3 oitavo. Aquele vestido que você... Voltou, então. Voltou, voltou, voltou. Porque os casamentos realmente são em restaurantes. Mudou muito, né? Mudou, mudou. Até, eu acho que até 2023 a gente vai ficar nessa pisada. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. O que eu acho maravilhoso. Porque a gente pode ter muitas ideias para fazer vestidos diferenciados. Como a senhora falou, vestidos mais curtos, 7 oitavos, 5 oitavos, enfim. É. São vestidos mais informais. Mais informais. Né? Outra coisa, assim, antes da gente continuar, eu queria lhe perguntar. A gente sabe que todo ano existem aquelas cores, né? As cores que estão mais em alta. A senhora já sabe qual é a cor de 2021? Não. Ainda não? Porque elas estão... Já chegam na loja, não é mais amarelo gema. Não é mais azul tifano. Que no tempo da gente era amarelo escuro, era azul bebê, era rosa neném. Isso. E agora tomaram uns nomes diferentes, né? Agora é mais floral. Porque como os casamentos estão sendo em praia... O casamento, os ambientes abertos e campos. Então, são cores suaves. Suave, não é mais... Pelo menos as que chegam lá, que pedem as daminhas. Porque as cores é para as faixas das daminhas, né? Muito floral, muitas cores pastéis, suaves, né? Não me enxergaram mais com vermelho, azul royal. Sim. Porque o ano 2019 teve muito essas cores bem fortes, né? Eu lembro, eu lembro. A gente usou muito isso, inclusive, nas decorações e os eventos, né? Vocês como fotógrafos, vocês é que sabem mais do que ninguém, né? Também. Eu tenho mais uma última perguntinha aqui para a gente fechar nosso papo de hoje. A gente sabe que a dona Regina Machado, maravilhosa, vai estar participando do nosso evento, o Wedding Day, que vai acontecer esse ano de 2021. Com certeza. E eu quero saber se... Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu quero saber o que a senhora está preparando, o que a senhora está esperando para a senhora divulgar lá no evento, o seu trabalho. O que a senhora imagina que vai levar para lá? Porque eu sei que existem as tendências, como a gente está falando, mas a gente gosta sempre de dar uma coisa diferente, além daquilo que todo mundo já vê. Eu sei que a senhora vai preparar coisas especiais, né? Olha. Para levar. A gente está com muita esperança nesse evento, viu? Porque esse evento vai ser a abertura, porque eu acho que a gente está em janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho. As vacinas vão começar a serem pulmadas. Podemos falar das vacinas, logo vão estar por aí. Já tem muitas já, né? Já, já, já. Se Deus quiser, logo vai ser aprovado. E aí, eu acho que agosto, setembro, nós vamos abrir novamente o mercado, se Deus quiser, para casamentos grandes. Vamos. Então, mas mesmo assim, eu acho que a tendência vai continuar sendo essa tendência, sem ser de grandes volumes, aquelas mangas grandes. Vai ser uma coisa mais clean, mais limpa. É aquilo que o menos é mais. Uma tendência minimalista. É, eu acho, eu acho. Eu acho que vai voltar a organza, vai voltar o poá, vai voltar esses tecidos mais leves. A renascença, eu acho que vai voltar com tudo, porque é nossa, é uma renda de algodão. Ela, sem bordado, dá para casar no campo, dá para casar na praia. E com bordado e vidrilhos e cristais, ela dá para casar numa igreja grande, numa São Pedro dos clérigos, numa Madre de Deus. E dá outra cara, né? Dá, aí você bota, aí é brilho, aí são brilhos e paetês. E paetês. Aí, quem quiser casar, eu acho que a renascença vai voltar de novo com tudo. É isso mesmo. E os véus longos. Vai voltar, se Deus quiser. Eu espero. Esperamos. Gente, foi muito bom estar aqui, foi muito bacana esse bate-papo com a Dona Regina Machado. Prazer foi meu. Maravilhosa. Você que é sempre super gentil e super simpática. Obrigada, você era muito maravilhosa, a gente admira muito o seu trabalho. E é um prazer estar aqui com a Dona Regina Machado. Prazer é meu. Eu sou Fabiana Schreiner, quero dizer mais uma vez aqui pra vocês, curtam, compartilhem esse vídeo, assinem aqui o nosso canal pra vocês acompanhar todas as notícias, todos os bate-papos, entrevistas e assuntos interessantes que vão estar rolando por aqui. E eu vou deixar aqui um tchauzinho pra vocês, um beijo grande no coração, Dona Regina também. Obrigada a todas e vamos esperar que isso vai passar. Vai. Um beijo bem grande no coração de vocês. Tchau, tchau.